Olá, queridos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre seseio, que é aquela projeção de língua para frente, sapo, cava, que erroneamente algumas pessoas chamam de língua presa, quando na verdade a língua está solta demais, tanto que escapole da arcada. Essa projeção pode acontecer pelo uso prolongado e inadequado de chupeta, por sucção digital, por uma flacidez dos músculos da língua ou por uma respiração bucal. É importante que os pais, a partir dos dois anos e meio, três anos, percebendo que essa projeção permanece na criança, que busquem a orientação de um fonoaudiólogo, de um otorrino-laringologista e de um odonto-pediatra, para avaliar cada com dentista, a questão da obstrução e da respiração bucal se existir com o otorrino e os exercícios para a reeducação da postura da língua com o fonoaudiólogo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!